E que tal saborear um delicioso café colonial e ainda praticar o bem? Isso é possível! Eduardo Cristófoli vai dizer como agora ao vivo. Oi, Edu! Possível e fácil, né? E ainda vai ajudar pessoas que precisam tanto de ajuda. E é isso que a CDL está permitindo, possibilitando as pessoas a fazerem nesse sábado. Que tal participar de um café colonial? A gente está aqui na sede da CDL em Palhoça. Ao meu lado está o superintendente, o Luiz Otávio Bach. Para falar exatamente desse café que vai acontecer amanhã. É o segundo ano que ele acontece e ainda tem ingressos para comprar. É isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Ainda tem ingressos. Na verdade, é o segundo ano que a gente está fazendo esse café colonial. E com muito sucesso. No ano passado, nós conseguimos zerar a fila de mamografias. E esse ano a gente vai destinar todo para a fila de ultrassons, exames de ultrassons mamários. Então, tem cerca de 1.200 mulheres na fila de espera. E a CDL espera contribuir com toda a arrecadação desse evento para diminuir essa fila. É uma causa nobre. Vamos passear aqui pelo salão da CDL. As meninas estão ali, ó, já fazendo os últimos ajustes, preparando as mesas para esse café que começa às 4 da tarde amanhã e o ingresso custa R$ 25,00, né? Exatamente. O ingresso custa R$ 25,00. Também temos camisetas para vender no mesmo valor de R$ 25,00. E começa amanhã às 16 horas. Bom, para a gente ter ideia, quanto é que custa um exame desse de ultrassonografia? Hoje, nós temos uma entidade parceira que faz um preço especial, também colabora com o evento, no valor de R$ 74,00. Ou seja, precisa vender três ingressos aí para garantir um exame. Mais ou menos isso, né? Bom, o André Veiro também está mostrando alguns presentes. Isso também vai ser distribuído para quem vai participar desse café amanhã. É, na verdade, esses brindes foram angariados junto aos próprios associados lojistas. Então, mostra o engajamento da categoria em prol do Outubro Rosa. Bom, é imperdível. Só que o pessoal não pode deixar para a última hora, né? O espaço não é tão grande assim. R$ 25,00 e você vai ajudar o pessoal aqui a adquirir exames para auxiliar essas mulheres. A causa é muito nobre. É, infelizmente nós temos o limite de espaço e já estamos com muitos convites vendidos. Então, se alguém tiver interesse, que corra. Porque amanhã, no horário do evento, nós não podemos garantir que vai ter ainda ingresso. Ingressos aqui, no CDL mesmo? Aqui na CDL, na nossa recepção lá em cima. Muito obrigado, superintendente Luiz Otávio. Parabéns por essa iniciativa e também as meninas que estão envolvidas nesse evento. Amanhã, às quatro da tarde, então, aqui na CDL de Palhoça, esse evento maravilhoso para você comer bem, se divertir no bingo aí, ganhar talvez um brinde e ainda auxiliar essas mulheres que tanto precisam. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Tchau.